Música Naia, 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 naia Terra azulada Girando no infinito Terra, coração Cumprindo o seu rito Terra, nossa mãe Terra, coração Terra, coração Terra, coração Terra viajante no azul anil Terra, esta linha do terra no Brasil Terra viajante no azul anil Terra, esta linha do terra no Brasil Terra mal dividida Terra tomada Terra dos marechais Terra de ninguém Terra do latifundiário Terra sem ninguém Terra do lavador Terra do bem Terra de construção Terra firme Terra naval Terra santa Terra santa Mãe serena Deus do natural Deus do natural Terra que o Segue a solidário Não faça terror a terra Terra que o Segue a solidário Plante amor nessa terra Se envolva na poeira quente Quente do seu torrão Eu não abro mão das perras da minha terra O lugar do meu O lugar do meu O lugar do meu umbigo Terra do meu chão O lugar do meu umbigo Terra do meu chão Terra de construção Terra firme Terra natal Terra santa Terra santa Mãe serena Deus do natural Deus do natural Terra que o Segue a solidário Plante amor nessa terra Terra que o Segue a solidário Plante amor nessa terra Se envolva na poeira quente Do seu torrão Eu não abro mão das perras da minha terra O lugar do meu umbigo Terra do meu chão O lugar do meu umbigo Terra do meu chão 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 Amém.